Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre a história de um dos esportes mais importantes da humanidade, a história do futebol. Pessoal, o futebol advém de muitas atividades antigas com pé e bola. Se originaram na Ásia Antiga, há milhares de anos atrás. Cada um desses jogos que se tem de registro na literatura tinha suas características, tinham suas regras, suas adequações aos povos. Apesar que a maioria dos jogos tinha um objetivo muito específico para quem praticava, agora, para quem assistia, servia como divertimento. Portanto, a característica até hoje não mudou muito. Os jogadores que jogam hoje têm o fim, que é a profissão, e quem assiste tem o fim, que é o divertimento. Basicamente, desta forma que nós vemos. A história conta, inclusive, que o futebol, principalmente nas atividades advindas da China, como o Tsushun, onde se tinha uma característica muito forte, que quando os guerreiros iam para uma guerra e eles se confrontavam, o que acontecia? Eles pegavam os corpos adversários, decapitavam suas cabeças, traziam as cabeças para os seus vilarejos, e, como forma de comemoração, chutavam a cabeça do adversário vencido, do guerreiro vencido. Portanto, existe uma cultura muito forte do futebol em relação à violência hoje. Mas, na época, era uma cultura, era uma forma de agradecer a vitória que se teve em uma determinada batalha ou guerra. O Tsushun foi importante por isso, especialmente porque, a partir do Tsushun, começou, então, a se datar a história do futebol. Por mais que seja antigo, a data tem-se, então, de 2 mil a 5 mil anos antes de Cristo. E o imperador Wang Tse inventou um jogo que era utilizado para treinamento militar, e era jogado com uma bola de couro recheada de cabelo ou crina de cavalo. Então, perceba, era um treinamento militar. Logo, não eram todos que praticavam, era uma camada pequena da população. Assim como no Kemari. O Kemari é um jogo japonês, e a nascente do futebol, a origem dos jogos com pé e bola, também se tem no Japão. Onde as práticas ocorreram em torno de 2 mil anos antes de Cristo. E um pouquinho diferente do Tsushun, era jogado em um campo bem menor, bem menor comparado ao Tsushun, e também tinha uma característica religiosa, além do militar. Então, os japoneses utilizavam também como forma de agradecimento e culto aos deuses. E uma característica bem bacana do Kemari é que não podia deixar a bola tocar no solo, não podia cair no chão. Quando caísse no chão, era entregue para os adversários. Posteriormente, pessoal, saindo da Ásia, Japão e China, vamos então para a Europa, onde se tem o Epísqueros, Grécia, os gregos, importantes na história da educação física. A partir dos anos 800 a.C., século VIII, portanto, onde era praticado por duas equipes, e a maioria dos registros da literatura apontam entre 12 a 14 jogadores. Características que são muito parecidas com o que se tem hoje, era um campo retangular, que é o caso do futebol atual, cujo objetivo era marcar pontos em traves opostas. Então, veja, tinha o objetivo de passar a bola ou o objeto jogado em uma trave. E era um jogo considerado muito violento. Era considerado muito violento. Jogado por homens fortes, por homens altos, por homens resistentes. Então, veja, mais uma vez, uma característica para poucas pessoas. Os romanos, pessoal, eles pegaram o Epísqueros e adaptaram a sua realidade. E chamaram esse jogo de Arpastum. É um jogo romano, em torno de 200 anos a.C., e era considerado bem mais violento que o Epísqueros. Inclusive, a história da humanidade, em alguns pontos importantes, Roma Antiga era um povo bem violento, né, pessoal? Portanto, olha que importante conhecer a história da humanidade. E é claro que os romanos foram fundamentais para a humanidade. E, de fato, para o futebol não foi diferente. O Arpastum era um jogo com uma bola feita de bexiga de boi e era um exercício vigiado até mesmo por imperador. Era um jogo, era um exercício para treinamento militar. E como era vigiado e era um exercício, poderia durar horas. Eles praticavam horas nas areias, junto aos mares. Inclusive, se você observar esta informação, se pode durar horas, entra duas capacidades motoras bem importantes aí. Força e resistência. Mais uma vez, os homens fortes e os homens resistentes praticando. Bom, indo para a França, o sur, em torno de 50 anos antes de Cristo, já era dividido por posições em campo. Olha só que bacana. Vem uma característica bem interessante. Posições em campo. Então, já existiam funções específicas. E era praticado pela realeza. E era permitido, pessoal, olha só, usar soco, chute e quaisquer outros golpes violentos. Isso era permitido pelo jogo, tá? Só que era praticado pela realeza. Então, Henrique II, rei da época, proibiu o jogo se fosse visto praticado por outras camadas sociais. Mas aí a justificativa era porque o jogo era violento. Mas, na verdade, não se queria que o jogo fosse praticado por qualquer um, entre aspas. E sim, somente pela realeza. O que ele fez, então? Fosse identificado praticando o jogo, era preso. O cálcio italiano, que até hoje, carinhosamente, os italianos chamam o futebol de cálcio. Inclusive, os italianos se nomeiam como os grandes revolucionários do futebol. Que foi aí que começou a modernidade no futebol. Na Itália, no século XVI, já tem um pouco mais de proximidade do futebol atual, com regras bem mais elaboradas, porém não regulamentadas. Era obrigatório o uso dos pés. Não tinha limite de jogadores, porque dependia do tamanho aonde era realizado o jogo, a prática. E era conduzido por uma figura chamada árbitro. Então, pela primeira vez na história, pelo menos segundo a literatura e os registros, tem uma pessoa específica, simplesmente, para controlar as regras do jogo. Olha só que interessante, né? Se tinha uma pessoa que só ia para o evento, para o jogo, para a prática, para cuidar das regras. E até hoje, é considerado uma grande festa. O cálcio era uma festa assistida por muitas pessoas e praticado por muitas pessoas. Chegamos, então, na Inglaterra, onde muitas pessoas acham que o futebol foi criado lá. Na verdade, pessoal, o futebol se modernizou na Inglaterra. A Inglaterra não criou nada. A Inglaterra não criou nada. Ela apenas modernizou, deu a característica moderna ao esporte. Na Inglaterra, em 1823, quando o futebol foi separado de um outro esporte importante, que era o rugby, em uma reunião que contou com a participação dos alunos de Cambridge. O que aconteceu, então? Eles fizeram ali algumas reuniões importantes, ficando proibido o uso de mãos no futebol, distinguindo o futebol do rugby e se tornando, dessa forma, uma prática da burguesia universitária. Olha só. Em 1848, teve a unificação das regras para que pudesse ter competição entre as equipes. E isso tornou viável o aparecimento do futebol, que foi registrado em Londres, no ano de 1863. Sendo catalogadas, pessoal, nove regras. Então, precisava-se ter o quê? Uma associação. E foi criada, então, a FA, a Football Association, a Associação de Futebol. E é claro que nós temos um ponto extremamente importante aí, que é o quê? A modernização do futebol, não só no sentido de regulamentação, mas de prática, galera. Que essa é a questão. Se vocês olharem, todas as telas que nós vimos até agora, todos os jogos que nós vimos, eram praticados por poucos, assistidos por muitos, mas praticados por poucos. Com a Revolução Industrial, que foi um outro ponto marcante na história da humanidade, o esporte começou a ser difundido por todas as camadas populares. Ou seja, mais pessoas, que não somente burgueses ou realeza, pudessem praticar. E praticaram, de fato, deram aquela questão do futebol como um dos esportes mais populares que nós temos. Por isso que o futebol se tornou moderno na Inglaterra. E, a partir de então, muitas coisas aconteceram na história da humanidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da história e origem do futebol até aqui na Inglaterra. Beleza, galera.